Bom, a respeito do que o Ita mudou na minha vida, a primeira coisa que eu estranhei foi estar longe da família, ter uma independência, saber que você é o dono do seu destino, do seu caminho, as escolhas que você faz que vão influenciar no que você vai ser no futuro. Não mais o pai e a mãe sempre, claro, em contato, a gente bota as férias para casa, tem o telefone que a gente sempre liga, pede conselhos, mas você já é um adulto na faculdade, isso é bem incutido na gente, que nós devemos ser os tomadores de decisão da nossa vida. Segunda coisa, além dessa independência, eu acho que trabalhar sob pressão, no Ita os prazos são muito curtos, o volume de tarefas é muito grande, então saber trabalhar sob pressão, produzir bons resultados, nem sempre ir trabalhando com 100% de eficiência, mas se com 70% de eficiência, 80% você consegue produzir, então faça com 70%, tem vezes que tem que ser assim. Essa questão de trabalhar sob pressão e, como já foi falado aqui, de ser responsável pelo seu próprio aprendizado, nesse semestre passado mesmo eu tive um professor que falou o seguinte, bom pessoal, eu estou querendo colocar uma matéria nova aqui na prova de vocês, mas eu não sei muito bem, então vocês estudem em casa, vai cair tal e tal assunto. Professor, como assim? Não, vocês se viram lá, a internet tem, vocês estudam e aprendem, fazem a questão e está tudo bem. E a gente, no primeiro momento, fica aquela indignação, mas depois você corre atrás, você supera aquelas dificuldades que você achava que não ia conseguir e descobre que você podia fazer muito mais daquilo que você imaginava. Pensando que essa experiência na Age, no maior, no Ita, mudou na minha vida, na minha percepção de mundo, eu digo três coisas. Primeiro, o que o Guilherme falou, isso de sentir seu potencial de entrega ser dilatado, você conseguir entregar mais, foi uma coisa assim, absurda. Hoje eu tenho uma crença muito pessoal, muito forte, de que com um time bom, com um norte bem definido e com bastante foco, é só trabalhar que você entrega o que você quiser. O grupo do Aerodesign, depois que os caras trouxeram mais dinheiro e a galera começou a trabalhar, foi o primeiro do Brasil e quinto do mundo. Então, a gente está vendo que isso dá certo, sabe? A segunda coisa é que meu mundo mudou de tamanho. Tudo que eu faço hoje no Ita, as pessoas que eu convivo, as coisas que eu escuto, não existiam para mim antes de eu entrar no Ita. E o que eu pretendo fazer quando eu sair do Ita, as coisas que eu vejo meus veteranos fazendo e o que o pessoal que está no mercado fala, são coisas que eu nem imaginava um ano atrás. Eu disse, caramba, é possível fazer isso? Como assim? É possível você empreender durante a faculdade, ter uma empresa, as pessoas vão acreditar que vai dar certo, que nem tem colegas meus fazendo. Então, o meu mundo mudou muito de tamanho. E terceira coisa é entender, o pessoal falou muito aqui em trabalho de equipe, trabalhar em grupo. Para mim foi entender o valor do time, o valor das pessoas. Aquele negócio de você botar o norte, ter as pessoas certas, com as pessoas certas você entrega qualquer coisa. O Ita realmente faz parte, ela é a pedra angular do pilar de educação, ensino e educação, do trinômio pesquisa, ensino e indústria. Então, eu vejo claramente o seguinte, você tem a formação das pessoas, como a escola de excelência, por exemplo, essas pessoas com espírito, saindo dessa escola com espírito voltado para isso, acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que fomentar, no sentido que a tecnologia, ela sempre tem o interesse de acabar retornando de novo para a sociedade, de alguma maneira, existe uma parte da pesquisa, que é evidentemente o papel do governo, que é mais aquela questão da pesquisa pura, mas a pesquisa, que prática, que acho que é o que faz a diferença para um país, para a evolução, enfim, de todo esse ciclo, ela precisa ter empresas que possam, a partir de soluções, de produtos, de inovações tecnológicas, a gente possa transformar isso em escala e trazer isso como benefício para a grande sociedade e para o planeta. Então, o sonho é esse, que a gente tivesse muito mais empresas no Brasil, que nem a empresa do Coic, que nem a Embraer, que nem a Avebras, que nem várias outras empresas que tem anos criaram no país. Porque, você veja, esse negócio de fazer riqueza e fazer progresso a partir das ideias, é em si uma ideia totalmente genial, porque se a maneira de um país fazer riqueza depende de vender petróleo, significa que um dia você não vai mais poder fazer riqueza, porque tem um estoque finito daquilo. Se for baseado em vender ouro, também um dia vai acabar, porque um dia você vai tirar todo o ouro. Mas se a sua capacidade for ter ideia e vender as ideias para o mundo, a única coisa que nunca acaba é a ideia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto